Olá a todos, este treino pode ser uma continuidade do treino anterior, do treino par. No entanto, vamos fazer aqui uns exercícios de preparação, porque vamos fazer algum trabalho em pé. Então vamos aquecer, digamos, por esse tipo de trabalho. Então, podem segurar, apoiar a mão numa parede, por exemplo, e tocam à frente e tocam atrás. E podem aumentar a distância do toque, ou a amplitude do movimento da perna. Troca de lado. Na aula anterior, fizemos um trabalho com alguns movimentos mais laterais, principalmente do tronco. Vamos continuar com esse tipo de movimentos. Então, toca ao lado. Podem segurar, podem fazer com as mãos na parede, por exemplo. Se tiver algo de desconforto, fazem uma apoi toda mais pequena. Troca ao lado. Para acelerar o movimento, vocês podem fazê-lo mais lento. Descansou? Cortamos os braços e fazemos um movimento lateral, sempre para o mesmo lado. E troca de lado. Uma das estratégias que temos vindo a falar, poderá ser diminuir a amplitude, diminuir a velocidade. Fazer pequenos ajustes. Estas alterações podem ajudar. Não tenho que fazer exatamente como estou a fazer. Vou usar os braços em cima. Se não for confortável, continuem com os braços cruzados. Troca de lado. Não estou a deixar que o movimento aconteça naturalmente. Voltamos aos braços cruzados e vamos trabalhar com o pé. Se quiserem dar um apoio com uma mão, com um apoio com uma mão, ou com a outra, podem deixar cair o ombro. Lado contrário e troca. Eu vou continuar com os braços cruzados. Tentar trabalhar ou voltar, tentar voltar aqui à base. O tronco tem que subir aqui à base. Está bem? Não deixem o corpo pendurado. Podem fazer os mesmos exercícios com um halter ou com uma garrafa d'água. Aqui eu vou dar apoio só com o pé. E vou balançar. Vou até criar alguma estabilidade no tronco. Fazendo um bocadinho de força na zona abdominal. Tenho as alternativas anteriores. Braços cruzados. Trabalhar sem o peso. Troca de lado. Vamos ao chão. Vamos aproveitar um exercício que fizemos na prancha. Vamos voltar a fazer. Desta vez, na forma estática. Quem quiser, para dar algum dinamismo aqui, toca e afasta. Toca e afasta. Também estamos vindo a fazer estes exercícios nas aulas. Nas nossas aulas aqui em impulso. Ok. Trocamos de lado. Podem manter a posição estática. Ou então, pode tocar e afastar. Tenho a alternativa. Na aula anterior, fazer a prancha lateral subir e descer. Ou então, trabalhar com o tronco. Apoiado no chão e subir só a perna. Empenho novamente. E vamos fazer aqui um afundo lateral. Troca de lado. Eu estou a aumentar a amplitude em relação ao que temos vindo a fazer. Vamos ver se tem sempre outras alternativas de fazer mais curto. Voltamos ao chão. E aqui vamos precisar de uma ou mais almofadas. Vou dar aqui um ligeiro apoio. Tanto para a almofada como com o cotovelo. E vou deslizar a minha mão na direção do pé. Sentir esta zona abdominal a trabalhar. Posso alterar a mão ou a posição do braço. Posso fazer mais força. Ou tentar retirar força. Para adequar o meu nível também. A parte do braço. Neste momento sento esta zona aqui a trabalhar. Só tentar forçar um bocadinho mais. Estou a ajudar aqui com a mão. E descansa. Troca de lado. E este exercício vamos repetir-lhe de seguida com o pé. Para dar algum desconforto na anca, também podem pôr uma almofada abaixo da anca. Para dar uma esforça aqui com o hormonal abdominal. Assim da mesma coisa. Se as costelas fossem na direção da bacia. Esta é uma alternativa. E quando entramos no circuito, a ideia é fazermos isto de forma dinâmica. Estou a continuar a ajudar aqui com o braço. Ou seja, à medida que eu estou a subir, estou a ajudar. No início não ajudo nada. E depois começo a ajudar. Podemos subir a perna. Não é esse o objetivo. Mas se subirem não há problema. Trocamos de lado. Trocamos de lado. Vamos fazer aqui um quadro. Um pouquinho mais dificuldade neste lado. Ok. Vim bem novamente. Um pé à frente. Desce. Duas. Três. Troca de pé. Uma. Duas. Três. Troca de pé. Uma. Duas. Três. Troca de pé. Uma. Duas. Três. Troca de pé. Há um treino em que nós já fizemos este exercício. Duas vezes e troca. Duas e troca. E podemos acelerar aqui. Troca. 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 Vamos fazer. Uma descida e trocamos logo. O objetivo é chegarmos aqui a uma transição sempre de lado para lado. Uma. Troca. Uma. Troca. Deixe bem. Deixe bem. Vocês podem continuar a fazer com duas descidas. Ou três. Eu vou acelerar. Eu vou tirar. Apoio. Para o outro. Em termos de transição e sequência. Vocês depois podem escolher o exercício. Ou a forma de exercícios que se adequa mais a vocês. Como nós já fazemos este exercício é mais fácil de perceberem aquilo que nós queremos. Então. Deste início vamos guardar quatro exercícios. Vamos trabalhar no chão. Fazer a prancha lateral. Dinâmico. Dez vezes. Quem quiser faz estático. Ou faz com a subida da perna. Põe-nos em pé. Fazemos os afundos ao lado. Dez vezes a um lado. Dez vezes ao outro. Voltamos ao chão. Fazemos o abdominal lateral. Dinâmico. Quem quiser faz estático. Para trabalhar a zona que é pretendida. Que falámos há pouco. Voltamos a pôr em pé. E fazemos estas transições. Podem fazer as transições. Com três descidas. Duas descidas. Depois trocam de lado. Eu vou fazer mais dinâmico. Vou estar sempre a trocar de um lado para o outro. E fazemos estas transições. Vinte vezes para quem está a fazer dinâmico. Quem não está a fazer. Com a saída e a troca. Sempre de um lado. De um pé para o outro. Vai fazer durante este tempo. Que nós temos a fazer o trabalho. Se quiserem podem parar. Como é óbvio. Então. Prancha lateral. Vou dar algum tempo para fazermos as trocas. Vocês podem ir acelerando. Se sentirem esta necessidade. Prancha lateral. Dez vezes um lado. Dez vezes o outro. Sobe. E começa. Toca. E afasta. Dez. Troca de lado. Tenta manter-se sempre lá em cima. Em pé. Afasta. Fundo lateral. Dez vezes. Uma. Duas. Troca de lado. Se o vosso joelho estiver a dobrar. Ou o joelho do pé que está parado no chão. Significa que se calhar será. Ou melhor será o ideal. É diminuir em amplitude. E desce. Ok. Voltamos aqui ao chão. E deixe. Bem. Uma. Na próxima volta vão estar atentos ao joelho. Considerem um afundo lateral. E se ele estiver a dobrar. Encurtam a amplitude. E troca de lado. Dez. Salto lateral Agora Podem fazer com o fundo Mais 10 Fechamos aos 20 Voltamos ao chão Uma pausa para esperar Podem subir Prepara e começa Fech E começa Dez Em pé Já sabem, podem encurtar Mais curto Se estiver fácil para vocês Vão com a mão à canela Podem ir com as duas Ou podem ir só com a mão contrária Se não toca na canela Toca no joelho Se está fácil Toca no pé Troca de lado Ok Voltamos ao chão Terminal, dez vezes Prepara E vai Já sabem que a tendência Vai ser Aumentar a velocidade Para tentarem ir mais longe Tentem sentir que estão a aumentar a contração E não a velocidade É natural É natural que eu pareça algum cansaço Deixem-se sentir Aguentem Mais uma Ok E troca de lado E não a velocidade Ok, toca de lado, não, toca de exercício e 20 vezes, eu vou começar a tocar com a mão contrária no joelho, se ficar confuso, mantém só a transição de um lado para a outra, não se esqueçam que podem fazer a mesma, mais lento, fazem 3 descidas antes de trocarmos a perna e descansa, voltamos ao chão, vou considerar 2 voltas agora, prepara, vai para o lateral e começa, 10, vai para o pé, no fone lateral e toca na canela, toca no fone, no fone, no fone, no fone. Vai para o pé, toca no joelho, escolham a posição mais confortável, vão olhando para o joelho que fica, e troca de lado, não são obrigados a manter o joelho completamente esticado, mas vão avaliando como se sentem, se ele estiver mais dobrado é provável que o voo alto nível seja diferente do que estão a fazer, voltamos ao chão, se vocês colocarem mais almofadas aqui debaixo, vai te permitir subir mais, está bem? Terminam o exercício. Troca de lava. Em termos de ajuda, podem mudar a posição do braço, ok? E ajudar mais com a mão ou com o cortebelo. Vamos lá... Ok, voltamos ao skate no chão. E vai, ving. No chão. Mas vamos lá. Prancha lateral E vamos fazer mais duas voltas Prepara e vai Troca de lado Começa a rodar menos tempo de descanso Agora Vocês vão gerindo o vosso esforço Ok, frente pé Está falando lateral E 10, troca de lado E flex Voltamos ao chão E vai 10, troca de lado Salto lateral Começa Última volta Prepara já E começa E troca de lado Em pé Fondo lateral Troca de lado Ok E troca de lado Vai Troca de lado Troca de lado Troca de exercício Último exercício Vai, começa Vai mais abaixo Ok E descansa Espero que tenham gostado Não se esqueçam de pôr o gosto no vídeo Subscrever o nosso canal E ativar as notificações Para receberem os vídeos Assim que eles saírem Mantenham-se ativos Esperamos por vocês O mais breve possível